Olá, pessoal! Trago pra vocês uma bolsa feita com retalhos, retalhos com jeans. Aqui na frente dela, eu fiz um bloco, um patchwork. A partir desse bloco, vocês podem fazer tapete, colcha, as capas de almofada, com tamanho bom. Atrás, eu coloquei um bolso embutido com zíper, pra colocar o celular, carteira, né? Ele é um bolso bem grandão. Fiz uma tela C na bolsa, pra ficar legal. Eu usei a alça de nylon, que é mais em conta, que é de algodão. Ela é mais resistente, tanto quanto a outra, ela é boa. E dentro aqui, gente, eu coloquei um bolso bem grande aqui, ó. Bem grandão. Ela ficou bem espaçosa. Eu espero que vocês gostem e façam. Essa bolsa aqui é bom pra carregar livros, notebook, né? Tablets pra professora, pra presentear. Ela é uma maravilha pra gente também no dia a dia, né? Então, vamos lá? Vamos costurar. Vamos fazer essa bolsa aqui. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, aqui tô usando quadradinhos de nove centímetros, tá? Tudo nove, nove. Tudo o mesmo tamanho. Aqui do rosa, eu tô usando quatro, desse azul três, três, e desse aqui seis, tá? Então, são três quadradinhos. Aqui é quatro. E aqui é seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Como é que a gente vai fazer? Vamos começar a deixar pronto aqui, montar o nosso bloco, pra depois fazer a bolsa. Ó, deixo nessa posição, coloco esse aqui. Também deixo na mesma posição. E agora, eu vou pegar aqui o rosa. E também vou deixar na mesma posição, mas eu vou colocar um a mais. Porque esses aqui tem três, e esse aqui tem quatro, ó. Tá? E agora, eu vou pegar os meus jeans. São seis, né? Vou colocar um aqui. Vou colocar o outro aqui, ó. Pra formar o bloco. E aqui, vou colocar os outros três. Então, é bem fácil de você montar. Tu vai colocar três aqui, e três aqui, tá? Simples, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai costurar por fileiras, ó. A gente costura essa fileira, depois essa fileira, depois essa fileira aqui, depois essa aqui. Você também pode costurar por bloco. Você pode costurar aqui, tá? Também pode ser. Você pode costurar por bloco aqui, ó. Costura esses aqui. Também dá. Aí, você que decide aí, tá? Então, vamos lá. Vamos costurar. Vocês vão me acompanhar aí. Vou começar aqui debaixo, ó. Vou colocar aqui, ó, frente com frente. E aqui, você pode usar qualquer linha, tá? Que a gente vai usar colorido. Então, vamos usar aquela linha que tá parada, que a gente quase não usa, tá? E aqui, ó, frente com frente. E aqui, ó, frente com frente. E aqui, ó, frente com frente. Amém. 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 Então, eu vou usar essa manta pra dar mais estrutura na minha bolsa, que eu vou fazer uma tela C. Vocês podem usar aquela R1, né? Manta R1 acrílica, R1, R2, até mesmo TNT, gramatura 100. O que vocês tiverem aí, vocês podem usar pra dar mais estrutura na bolsa, pra ela ficar mais firminha, né? E a gente poder fazer essa costura, esse trabalho nela, né? Amém. 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 Então, vou me acompanhando aí pra vocês verem como eu tô costurando. Eu vou fechar primeiras laterais e depois o fundo, e vou fazer diferente das outras bolsas que eu faço aqui. Sempre procuro costurar um pouco diferente, pra não ficar tudo igual, e pra vocês verem que dá pra costurar de várias formas. Não tem uma regra, o importante é costurar bem costuradinho. Então, vou fechar as duas laterais, primeiro do nosso forro, né? E vou deixar uma aberturinha pra depois desvirar, tá bom? Da mesma forma, quando eu for fechar a parte principal, vou costurar diferente também pra vocês verem que não precisa ser tudo igual. Então, já fechei a bolsa, que é a parte principal, agora a gente vai colocar a alça também de uma forma diferente. Que eu sempre coloco primeiro a alça antes de fechar a bolsa. Essa eu vou fazer diferente pra vocês verem que dá também, tá? Então, a gente vai marcar ali, você marca nove centímetros pra você costurar a tua alça. Então, você marca nove centímetros e vai costurar, e a partir dessa marcação você já vai fazer a outra, tá? Vocês vão me acompanhar aí pra você ver que legal que é e fácil. Então, você vai me acompanhar aí. 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 Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da bolsa. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreva aí, tá? Se inscreva aí, pessoal, no canal, quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu, muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre aí no canal, curtindo, comentando. Meu, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.